Me chama que eu vou Canta, canta, meu salgueiro Sabe a malandragem, tem que respeitar Aroiei com muita xena, avenida Abra as cortinas que o show vai começar Canta, canta, meu salgueiro Sabe a malandragem, tem que respeitar Aroiei com muita xena, avenida Abra as cortinas que o show vai começar Encena, meu salgueiro Que vermelho e branco é o rei da madrugada Vai sambando, vai sambando o passeio Agitando o terreiro E faz a rua sua eterna morada É o varão da madeira Dessa festa popular Pois é, tem fé, tem energia Deixe o samba te levar Vem malandro Vem malandro Planando triunfal Calava abenço da boemia Personagem diferente Se é fofinho ou fidelguia Amante do cavaré É o cavaleiro Que ninguém pode tomar Vem mimó As mimózinhas muchachas Não vão embora Quando o dia clarear O garová O garová O que? Lá na tiradente A lua ilumina Todo seu vingado Terno e tomado Cada cabrocha Em seus olhos Tem magia O garová O que? Lá na tiradente A lua ilumina Todo seu vingado Terno e tomado Cada cabrocha Em seus olhos Tem magia No fio da navalha O bombom não falha A palha de lemas Esquiva da morte No jogo Não joga a toalha Bate a do cirurgia No pé que ganha Ainda tem porte A sorte abate o porte O poeta batiu Na mesa de um barco A prenda a pensar Nunca anda só Entre um batuque Um palpite E um moró Surra aqui A chacoalha Trabalha a porta Pega o treino a central E viajando No patrão Da esperança Hoje vira samba No meu carnaval Canta, canta Canta, canta Meu salteiro Abra malandragem Tem que respeitar Tem que respeitar Aroiei como taxé Na alívia Abra as portuginas Que o show vai começar No meu salteiro Canta, canta Meu salteiro Para dar malandragem Tem que respeitar Aroiei como taxé Na avenida Abra as portuginas Que o show vai começar E eu não digo em cena Em cena Meu salteiro De vermelho e branco É o rei da madrugada Vai sambando o passeio Agitando o tregueiro E faz a rua Sua eterna morada Sua eterna morada É o barão da madrugada Nessa festa popular Pois é, pois é Pois é, tem fé, tem energia Deixa o samba te levar É o barão da madrugada Bem malandragem Planando triunfal Na lapapesso da boemia Personagem diferente Se é fofinho ou fidalguia Amante do cavaleiro É o cavaleiro Que ninguém pode tomar Com as mimosinhas Com as mimosinhas Não vai embora Quando o dia clarear Conta a louva O que? A lua tira a dentro A lua ilumina Todo o seu jingado Perno engomado Cada cabrocha Em seus olhos Vem magia Conta a louva O que? A lua tira a dentro A lua ilumina Todo o seu jingado Perno engomado Cada cabrocha Em seus olhos Vem magia No fio da navalha O doutor não falha A palha de lema Se esquiva da moda No jogo não joga do ar A lua ilumina No perde e ganha Ainda tem força A sorte abate o pote O poeta batiu Na mesa de um bar A penha de essa nunca anda Sempre um batuque Um palpite Um goroco Tu voa aqui A chacoalha Trabalha a porta Pega o pê da central E viajando No racão Da esperança Hoje vira samba No meu carnaval Canta, canta Canta, canta Meu sonheiro Até malandragem Tem que respeitar A lua ilumina A lua ilumina Na avenida Abra os curtidas Que o show vai começar Canta, canta Meu sonheiro A lua ilumina Tem que respeitar A lua ilumina A lua ilumina Na avenida Abra os curtidas Que o show vai começar Abra os curtidas A lua ilumina A lua ilumina A lua ilumina E o show vai começar A lua ilumina A lua ilumina A lua ilumina A lua ilumina E o show vai começar A CIDADE NO BRASIL